Uma mulher de 24 anos foi presa em fragrante com uma arma e cerca de 20 quilos de maconha escondidos em casa em Bejim. Para a polícia, ela diz que seria paga por um traficante para guardar o material. No total, foram apreendidas 20 barras de maconha, 104 buchas da mesma droga e 193 pedras de craque. Além de uma balança, material para embalar os entorpecentes e um revólver calibre .32. Foi uma denúncia que levou os militares até o ponto de tráfico no bairro Jardim Perla, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente estava cumprindo um disco de denúncia, que através dele o cidadão liga 181, passa alguma informação importante. Nesse cumprimento dessa denúncia, a gente deparou com outro cidadão que passou informações mais detalhadas de que uma mulher estaria armazenando grande quantidade de drogas em sua residência. As drogas estavam armazenadas em um dos quartos da casa, parte debaixo da cama e outra atrás de uma cômoda. A suspeita de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A mulher revelou para os militares que guardava o material há uma semana e que receberia uma quantia em dinheiro para isso. Ela não informou muita coisa, também devido à situação do tráfico, do medo, provavelmente o medo dela também. Só informou que estaria guardando certa quantidade de listos, que às vezes esse cidadão ia lá, pegava alguma coisa e saía, e que ela receberia posteriormente uma vantagem econômica para armazenar esses listos. Jéssica Pereira da Silva não tinha passagem pela polícia e foi conduzida para a delegacia de plantão de Betim. Segundo a PM, a droga seria revendida na região. Provavelmente seria distribuída na região mesmo, em várias bocas de fumo no próximo local ali. Sagem, é possível estimar o prejuízo para o tráfico de drogas com essa apreensão? É cerca de, no mínimo, 10 a 15 mil reais.